Fala nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaços na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações, com as últimas notícias apuradas e levantadas acerca do caso Índio Ramírez. Então eu peço pra você que tá chegando agora, encarecidamente, que você assista esse vídeo com muita atenção, que você o veja até o final e que você nos ajude a difundi-lo. Como? Curtindo, já é importante demais, você ajuda a gente a impulsionar o vídeo aqui mesmo na plataforma do YouTube, se inscrevendo se ainda não for inscrito, ativando as notificações pra receber as outras novidades e também compartilhando com quem for possível, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, no Twitter, no Instagram, em tudo que for possível, beleza? Bom, o fato é o seguinte, até o presente momento que tá saindo esse vídeo, já tem 61 horas que o jogador Gerson do Flamengo acusou Índio Ramírez do Bahia de injúria racial. E até esse momento, ainda não saiu nenhuma imagem, seja de VAR, seja da transmissão do jogo, de bastidores do Flamengo, de bastidores do Bahia, que possa evidenciar a injúria racial. Até esse momento, ainda não saiu nenhuma prova. O Bahia solicitou as imagens da CBF e a Globo e nenhuma prova ainda saiu. Nenhum áudio ainda foi captado ali do campo pra poder trazer à tona o que realmente aconteceu. Ok? Então, nesse momento, o status é o seguinte, Gerson acusando Índio Ramírez, Índio Ramírez se defendendo. E aí, através das duas argumentações, o torcedor tá trazendo à tona a sua opinião. Então, muitos já estão partindo em defesa de Índio Ramírez, parte da torcida do Bahia, e por parte da torcida do Flamengo, muitos partindo em defesa de Gerson. E esse é o status do momento, porque ainda não teve nenhum tipo de evidência. Inclusive, a gente trouxe alguns vídeos aqui no canal, como o vídeo de Índio Ramírez se defendendo, legendado ou traduzido, se você quiser assistir, tá disponível aí. É muito rápido, simples, fácil, só dá uma olhada aí no canal. Beleza? Bom, outras questões sobre esse assunto. Pra quem tá na dúvida, pra quem tá preocupado, pra quem quer saber um pouco mais. Soube que Índio Ramírez tá tendo um acompanhamento, como eu trouxe até num vídeo de ontem, de psicólogos. E que, além disso, o elenco já o visitou, o elenco já foi até a casa do atleta, assim como o presidente Guilherme Militânia e o vice-presidente Vitor Ferraz. E todo esse acompanhamento tá sendo feito. Bom, o afastamento, eu já disse em algumas outras ocasiões, não quer dizer uma condenação, uma punição por parte do Bahia. O afastamento, nesse momento, realmente tem o intuito de resguardar, preservar o atleta, até que ele resolva tudo isso, com o auxílio do clube, pra que essa questão seja solucionada o mais breve possível. E sim, caso realmente seja inconclusivo, caso o atleta não tenha culpa, como parece estar caminhando pra acontecer, a gente não tem como cravar absolutamente nada no momento, o Bahia também vai trazer à tona as questões e vai fazer algum tipo de ação, vai fazer algum tipo de denúncia, de processo, enfim. Mas isso tudo depende da cena dos próximos capítulos, né? A gente ainda tá esperando evidências, imagens, e eu acho que é muito importante ter cautela ao longo desse processo. Mas pelo que eu soube dos bastidores, o Bahia não vai escalar em meio a isso tudo, caso seja confirmado que não houve a injúria racial e que o atleta foi acusado injustamente. Foi o que eu soube, ok? Ponto. A delegada desse caso, que tá acompanhando mais de perto, que já deu algumas entrevistas, inclusive, Márcia Noeli, comenteu um equívoco aí numa entrevista, e quando foi falar de Gerson, falou nosso jogador e depois se corrigiu. E aí foram buscar no Twitter dela informações, aí tinha informações dela lá, elogiando a presidente do Flamengo na época, Patrícia Morim, falando outras coisas. Não garante que ela é flamenguista, mas fica pulga atrás da orelha. Porém, ontem veio à tona mais uma acusação dentro desse jogo. Após passar 61 horas e não acharem nenhuma evidência, nenhuma prova de injúria racial de Índio Ramírez com Gerson ao longo da partida, procuraram fazer, elaborar um laudo com a leitura labial pra tentar acusar Índio Ramírez de racismo agora com Bruno Henrique. Sendo que no bolo ali tava Bruno Henrique, Daniel, o juiz chegando, Nino Paraíba, outros jogadores do Flamengo chegando pra poder apartar ali a discussão e ele fala na frente de Bruno Henrique e nem Bruno Henrique disse que ouviu ato racista por parte de Índio Ramírez. O próprio jogador que tava ali e ouviu na cara dele disse que não ouviu nenhum tipo de ato racista. Mas o Flamengo contratou uma perícia e um desses funcionários é o Felipe Oliver e ele tem fotos aí com os jogadores do Flamengo no seu perfil e tudo mais. O que já bota outra pulga atrás da orelha. Garante que ele é flamenguista? Não. Mas tem várias fotos com os jogadores do Flamengo. E isso tudo que eu acho importante trazer à tona pra gente poder entender a isenção aí ao longo desse processo. Como que as coisas vão ser conduzidas. Porque passou muito tempo e não saiu nenhuma prova com relação à discussão de Ramírez e Gerson com uma palavra contra a outra. Aí trouxeram à tona uma outra discussão entre Ramírez e Bruno Henrique e também aparentemente até o momento não há nenhum tipo de evidência. E aí o Bahia falou sobre isso e ontem mandou uma nota para a imprensa dizendo O Bahia informa que não teve acesso a nenhum laudo produzido sobre o tema e que contratou laudos próprios para fundamentar a sua decisão que será firme e corajosa fazendo juiz ao trabalho de combate a todas as formas de preconceito realizado há três anos pelo público. Além disso lamenta que um jogo de futebol tenha transcorrido um clima tão agressivo de todas as partes que além de denúncia de racismo protagonizaram desrespeitos mútuos agressividades e xenofobia. A gente trouxe um vídeo aqui ontem no canal falando dessa xenofobia de Bruno Henrique que no seu depoimento de defesa Índio Ramírez falou que realmente aconteceu falando que Bruno Henrique chamou ele de gringo de merda e nesse vídeo que eu trouxe aqui ontem a gente percebe ali na leitura labial que ele fala gringo de merda mas evidentemente eu ainda não vou acabar porque a perícia está aí para poder fazer esse trabalho e torço eu que uma perícia isenta e que possa analisar com frieza uma técnica necessária para poder trazer à tona a informação verídica. Beleza? Bom, depois desse apanhado todo eu quero trazer um vídeo agora do Tiago professor de espanhol dono do canal Tex Espanhol para ele poder fazer uma análise linguística dessa situação dessa cena dessa discussão então agora vamos ver esse vídeo e tira suas conclusões. Olá meus amigos dele Tex Espanhol sejam bienvenidos outra vez hoje para falar de um tema sério um tema que chama muito a atenção durante essa semana e durante uma vida inteira aqui no Brasil e no futebol bom para aqueles que não me conhecem eu sou o Tiago Tex sou professor de espanhol já há 5 anos formado pela Universidade Federal de Pernambuco vale ressaltar também que eu tenho um artigo científico publicado em revista sobre o tema negrismo no Brasil uma realidade vivenciada se você quiser conhecer um pouquinho mais você pode eu vou deixar o link aí na descrição tenho experiências no exterior de modo que sou mestrando estou terminando mestrado no Paraguai e posso conversar com vocês sobre o tema agora partindo da visão de um professor pois bem então a gente eu quero tratar com vocês aqui de 5 pontos eu pretendo ser bem rápido Colômbia não é necessariamente um país racista se você observar na matéria aqui da Globo a gente tem grupos aqui casos exatamente do Globo.com casos onde a gente não vai verificar casos no futebol de colombianos vale é claro ressaltar da nossa relação com os colombianos desde daquela daquele acontecimento trágico com a Chapecoense a gente tem uma relação muito boa com a Colômbia de uma forma geral a outra coisa que vale ressaltar aqui é que existem pelo menos 12 milhões de habitantes na Colômbia que se consideram negros e isso é importante se consideram negros o número 2 aqui da nossa lista é querer ser entendido que fique claro que quando uma pessoa que fala espanhol não quer ser entendida ela não vai ser entendida e vale ressaltar ainda mais que eu já estive em uma discussão entre argentinos e paraguaios e quando eles não queriam se entender eles não eram entendidos entre si exatamente o espanhol além de ter suas características de país para país vai ter a sua velocidade vai ter a forma que você vai dizer que vai ser às vezes mais cantada mais chiada vai ter suas características e suas expressões que se você não quiser que o seu interlocutor que esteja ali com você não te entenda você não não vai ser entendido quanto mais para um brasileiro que provavelmente não tenha um conhecimento básico do espanhol ponto 3 a frase aí eu quero analisar exatamente a frase com vocês a frase é cala a boca nele essa construção aqui ela é parecida com algo do espanhol porém não é não é não é uma construção comum tá é é muito comum você quando está discutindo com uma pessoa boba você usar a frase cierra el pico ou mesmo cierra la boca tá é o verbo cerrar aqui de cala a boca fecha fecha a boca tá e você pode uma frase bem parecida ver aqui que cierra la boca que aí sim você veria o verbo cagar não é uma frase comum é uma construção que é muito difícil de acontecer tá então eu estou querendo colocar aqui no sentido de que comparando a frase cala a boca com cagá la boca porque eu estou querendo colocar algo parecido com o português pra que que você possa tirar as suas conclusões tá não quero deixar aqui de maneira nenhuma a minha opinião sobre o tema quero ser aqui um máximo neutro tratar principalmente de aspectos linguísticos ou até mesmo culturais tá então a frase caga na boca não vai rolar o quarto ponto já falando sobre o verbo cagar perceba cagar é exatamente existe o verbo calar pronunciado esse LL de forma diferente você vai ouvir cajar calhar caixar que os nossos vizinhos aqui argentinos falam porém é muito comum você ouvir no imperativo a pessoa mandar você calar a boca com um cadete e acabou tá certo é muito comum você escutar o cadete com esse pronome que o T é claro se referindo a segunda pessoa do singular o Tu tá bem é muito comum você precisa colocar aqui é um costume do espanhol não só da América do Sul mas do espanhol de uma forma geral a gente vai usar esse cadete existe a palavra negro existe e aí a gente vai pro nosso quinto ponto que é exatamente sobre essa palavra negro que eu queria dar até um foco maior a palavra negro existe em espanhol basicamente é a cor mesmo tá aqui a gente chama a cor das cores preto no espanhol é negro mesmo para a cor preta é negro tá certo porém é muito comum se você joga games por exemplo você já deve ter escutado isso um grupo um determinado grupo é chamar o brasileiro de macaco é exatamente o brasileiro porque a palavra macaco não existe no espanhol a gente usa a palavra mono ou simio vai ter que ser algo mais formal para ser utilizada essa palavra então a palavra macaco é definitivamente usada contra brasileiros em grupos que possam querer ser racistas cometer esse crime tá certo então é mais comum mas é ainda mais humilhante vamos dizer assim eles querem rebaixar ainda mais se utilizando da palavra negrito essa palavra vai ter um cunho ainda mais humilhante é como se você estivesse falando negrinho porque a palavra negrito aqui é se encontrando diminutivo eu acho que você pode observar aqui como é que funciona mais ou menos o espanhol e como eu obviamente não posso dizer aqui a minha opinião sobre o tema tá é óbvio que a gente condena o racismo eu sou negro tá eu ouço as duas partes mas o que eu posso observar aqui é colocar fatos para vocês e coisas que são recorrentes no espanhol eu não vou dizer aqui que não existe a possibilidade do meu querido Ramires dizer cala a boca em português acho difícil porque não é exatamente assim as pessoas que vêm pra cá elas não vão falar português de primeira e não vão acertar também no sotaque em outras não vão se arriscar tanto porque tenho a compreensão de que podem ocorrer erros graves confusões com as palavras que não vão ser entendidas do mesmo jeito no seu idioma espero ter ajudado vocês com o tema vamos torcer para que isso se resolva logo e que seja achado o verdadeiro culpado espero eu que não seja uma mentira porque isso vai destruir a causa agora qualquer pessoa vai poder utilizar o termo e vai ser confundido com um mentiroso então muito perigosa essa situação espero ter ajudado vocês e que vocês possam tirar as suas conclusões meu abraço e até na próxima agradeço demais ao Thiago pela participação e pela colaboração e agora passo a bola para você fala aí nos comentários o seu ponto de vista a nossa intenção nesse vídeo aqui foi poder esclarecer alguns fatos trazer à tona o que o Bahia disse trazer à tona a outra acusação que surgiu e trazer à tona uma análise aprofundada disso tudo ainda sem provas só com acusações só com argumentação de ambos os lados resta ao torcedor colher as informações que tem e tirar as suas conclusões e o espaço está aberto aí para isso tá espero que a gente tenha esclarecido o que é possível o que está ao nosso alcance no momento as apurações ainda estão sendo feitas outras informações certamente estão sendo levantadas e eu espero que acima de qualquer coisa ao longo desse processo que a justiça seja feita tá é isso não esquece de se inscrever se não for inscrito ativar a notificação e compartilhar com a rapaziada e deixar aquele like para fortalecer valeu tamo junto galera eu sou mais Bahia eu sou mais do Nordeste e você eu sou mais do eu sou mais do